E aí galera, beleza? Eu hoje vou falar para vocês da última refeição que precede o jejum intermitente. Vamos conversar sobre essa refeição, como ela deve ser feita, o que você deve comer antes de entrar em jejum intermitente. Então se você se interessou por esse tema, já deixa o joinha, o like nesse vídeo, também se inscreva no canal ativando o sininho de notificação para não perder nada e assim você me ajuda a crescer esse canal que foi feito para vocês. Posso contar contigo? Gente, o jejum intermitente não é uma dieta, é uma estratégia maravilhosa que aqui no canal já tem um passo a passo. Confere assim que acabar esse vídeo, confere nesse vídeo que está passando aqui nos cards, um passo a passo de como é feito o jejum intermitente. Nesse vídeo eu vou falar estritamente da última refeição. Como eu falei, ela não é uma dieta, o jejum intermitente não é uma dieta. É uma estratégia que você alia a sua dieta, ao seu cardápio, uma estratégia valiosíssima de emagrecimento, para acelerar o teu emagrecimento. Porque o jejum intermitente vai fazer com que você tenha um maior controle dos níveis de insulina, evitando os picos de insulina no teu organismo. Sabemos que quando comemos muito açúcar, jogamos o açúcar no organismo, ou o carboidrato, e jogamos também o nosso organismo, o nosso corpo produz um pico de insulina para metabolizar esse açúcar. Mediante isso, nós devemos evitar ingerir tantos açúcares, então uma dieta low carb é muito bem-vinda. E se aliada ao jejum intermitente, você vai conseguir um emagrecimento rápido e eficaz. Então qual a última refeição que você deve fazer antes de entrar em jejum intermitente? Gente, eu não vou passar aqui um cardápio para vocês. Comam arroz parborizado, arroz integral com peito de frango, batata doce com tilápia. Não, eu não vou passar um cardápio. Eu quero ensiná-los a pescar. É muito mais eficaz do que te dar os peixes. Então vamos aprender. Você, para entrar em jejum intermitente, quando você está em uma dieta low carb, é interessante que você tenha uma dieta muito bem ajustada, para não te faltar macronutrientes suficientes e nem micronutrientes. Aí você não vai passar mal. Daí esse mito, ah, se você fizer uma dieta low carb, baixo de carboidrato, você passa mal. Não, você vai passar mal se e somente se a sua dieta estiver desajustada. Então procure estar com a dieta ajustada. Uma dieta low carb, de preferência, com carboidratos bons, em baixas quantidades, fontes boas de proteína e fontes boas de gorduras também. Então a tua última refeição pode ser um shake de abacate, que é uma gordura boa. Você joga ali um scoop de whey, um leitezinho desnatado. Excelente, vai estimular a tua produção hormonal durante o sono. E aí você entra em jejum intermitente para abrir a janela de alimentação no dia seguinte. Muita gente pula o café da manhã, o que é uma estratégia. Eu gosto de usar 16 horas em jejum. A partir de 14 horas já é muito eficaz. 16 horas em jejum e 8 horas alimentando. É o que eu gosto mais de usar. Às vezes eu vou até 18 horas em jejum e 6 horas alimentando. Shake de abacate é muito bem-vindo. Se você não gostar de shake, se você quiser fazer uma alimentação sólida, faça uma alimentação aí com saladas riquíssimas e variadas, coloridas. Quanto mais colorida, melhor a tua salada. Significa que tem mais nutrientes. Com peito de frango ou tilápia. Carnes magras. Então aí você vai estar também fornecendo boas quantidades de nutrientes para você entrar em jejum intermitente. Ovos. Refeições com ovos. Um sanduíche de pão integral, 100% integral, que tem muita enganação no mercado. 100% integral. De ovos e atum também é muito bem-vindo. Baixíssimo em carboidrato. Existem pães 100% integrais, que duas fatias tem apenas 14 gramas de carboidrato. Então é muito baixo. Então varia isso aí. Coloque uma proteína excelente. Gorduras boas. Se você colocar uma gordura boa junto com proteína, não coloque o carboidrato. Isso é uma regra para não te engordar. E se você jogar o carboidrato, que esteja dentro da tua dieta low carb, de preferência, você evita de colocar a gordura na tua última refeição. Eu prefiro colocar a gordura na minha última refeição junto com a proteína. Por quê? Normalmente o carboidrato vai me dar um pico de insulina. E não é uma hora muito bem-vinda à noite, já que eu vou dormir. Logo em seguida a essa refeição, depois de umas 2, 3 horas, eu estarei dormindo. Então é uma energia que eu não vou gastar. E também as gorduras vão otimizar o meu sistema em relação à produção hormonal. Então durante a noite nós regulamos o nosso organismo em relação à produção hormonal. E as gorduras boas, como abacate, azeite de oliva, óleo de coco, vão estimular o meu organismo na regulação hormonal. Eu espero ter te ajudado. Eu espero que você tenha gostado. E me conta aí nos comentários. Você já fazia uso de algum desses alimentos na tua refeição que precede o jejum intermitente? Qual a tua dúvida? Eu quero saber. Não esquece o like e de se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.